Eu preciso te contar E outra vez o meu sorriso Contar-me com o meu dor Já não dá mais pra viver O sentimento é sem despedir Eu preciso descobrir A emoção está contida Ver o sol amanhecer E ver a vida acontecer Quando eu te digo Mas se conta que ainda é cedo Tudo vai ficar por conta da emoção Eu preciso talvez Porque eu te digo Mas se eu for Eu preciso tua Tá pernil Ou seja, eu preciso Eu preciso Deus em plano, secreto, só abro pra você, mas ninguém Por que você me esquece, me sonhe, mas só quer dar conta pra fora Não estamos aqui, não estamos aqui, onde está aמה? Não a gente gosta, é claro que a gente for A preliminar da sorte, que vem na boca pra fora Ou você me enganou, ou não estava tudo Não estava tudo, não estava tudo Já estava apresentado, sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado, tudo se transformou E agora você chegou, você que me faz lembrar Você que me faz lembrar, assim E agora você chegou, você que me faz lembrar E agora você chegou, você que me faz lembrar E agora você chegou, você que me faz lembrar E agora você chegou, você que me faz lembrar Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto